A apresentação de Passinho marca o início do encontro entre os jovens da cidade de Limeira, interior de São Paulo. Agora eles irão dividir com os outros as ideias que tem para melhorar a vida em suas comunidades. É o desafio Criativos na escola. O Criativos incentiva que vários adolescentes de Limeira inteira, são vários espaços, se reúnam e troca ideias de projetos e ações de mudança, de melhoria no próprio território. Os adolescentes que a gente chamou para fazer parte com a gente, eles queriam fazer um projeto onde o adolescente pudesse ajudar o adolescente. O desafio é a parceiro do programa Votorantim pela Educação e também é proposto para 105 escolas atendidas pelo programa. Que completa 10 anos. O PVE atua nas frentes de formação de gestores e de mobilização de agentes sociais. A gente tem os nossos encontros de mobilização, que a gente junta as lideranças da sociedade. Então a gente pega centros comunitários, organizações governamentais, pessoal do funcionário público, os pais, envolvemos as escolas, os alunos e toda a comunidade em geral. Aí nós levantamos algumas ações de mobilização dentro do município que nós vamos apoiar todo mundo junto. O PVE atua nas frentes de comunidade em geral. Legenda Adriana Zanotto